Olá, meu nome é Robson, vou apresentar o trabalho intitulado Cultivo da macroalga capaficos alvarese no litoral norte de Santa Catarina As macroalgas representam 28,6% da produção mundial acuícola com 35,1 milhão de toneladas comercializadas em 2020 Entre as espécies cultivadas, destaca-se a capaficos alvarese com 1,6 mil toneladas comercializadas A sua composição nutricional serve como principal fonte de matéria-prima para a extração de eficocoloides, para a produção de compostos bioativos no desenvolvimento de tecnologia de alimentos como fonte alternativa de energia natural na extração de bioestimulantes naturais entre outros compostos Em 2020, o IBAMA concedeu aos agricultores a autorização ambiental para o cultivo comercial no estado de Santa Catarina Essa licença foi concebida pelo esforço entre as instituições de ensino e pesquisa Atualmente, o estado de Santa Catarina comercializou cerca de 300 toneladas representando um aumento de 200% com relação à safra de 2022 O objetivo do estudo foi avaliar a taxa de crescimento diário da macroalgua capaficos alvarese cultivadas nos diferentes métodos Taitai e rede tubular O experimento foi realizado na área acuícola e no laboratório do Centro Experimental de Malicultura da Universidade do Vale de Itajaí, Univale Penha, Santa Catarina O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso contendo dois tratamentos, Taitai e rede tubular mantidos em 8 repetições Ambos os tratamentos receberam cerca de 200 gramas do propágulo da alga distribuídas de forma aleatória, em 80 cm O cultivo foi conduzido em sistema fixo flutuante com as unidades fixadas na posição horizontal, próxima à superfície do mar Mensalmente, as unidades experimentais foram avaliadas E os resultados foram reunidos em médias trimestrais considerando as estações do ano de 2022 até 2023 Como método de análise de desempenho zon técnico foi utilizada a taxa de crescimento diário definido pela equação de Jung e colaboradores Os dados foram analisados através da análise de variância Foi possível observar diferenças estatísticas para o método de cultivo durante as estações de verão e inverno sendo o tratamento Taitai superior à rede tubular em ambos os períodos As variáveis de temperatura e a taxa de crescimento diário apresentaram uma correlação positiva entre os tratamentos Conclui-se que é possível cultivar a espécie capa fixo alvarese em sistema fixo flutuante nos métodos de cultivo de rede tubular em Taitai no litoral norte de Santa Catarina Sobretudo em sistema de cultivo Taitai nas estações de verão e inverno Meus agradecimentos às instituições de apoio Taitai Taitai